E aí gurizada, tudo certo com vocês? Estou aqui hoje para trazer mais uma moda com essa grande gaiteira Jusceli Borsoi Espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal e dê-lhe gaita! Obrigada, gaiteira! Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amada Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone, por favor Pois sem você eu vou ficar louco É o ciúme que está O seu ciúme é o culpado desta minha desventura O seu ciúme é o culpado desta minha desventura O seu ciúme é o culpado desta minha desventura O nosso amor não é mais o culpado desta minha desventura É o que eu vou ficar louco Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amor Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu senhor me é ocupado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sim o seu outro amor Eu sei onde que está Nos separou do povo O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá O meu amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá